Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente Mirim, Efraim Caleb Mertens, em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente, e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, um bom dia. Hoje, estou pela primeira vez discursando como vereador Mirim. E, primeiramente, quero agradecer a todas as pessoas que votaram em mim, pela Escola Machado de Assis. Foi difícil a campanha, mas tive força, fé e dedicação. E hoje estou aqui. Todo dia as pessoas comentavam, você vai vencer, você tem meu apoio, vou votar em você, entre outras frases gratificantes. E essas frases me fizeram ter mais fé, que eu iria ganhar. E, no final, fui eleito a vereador Mirim, com 251 votos. Com isso, agradeço a todos que me apoiaram e votaram em mim. E prometo que estarei sempre aqui, na Câmara Mirim, representando cada um da minha querida escola, Machado de Assis e a comunidade. E acredito que esse ano será maravilhoso, com muitas conquistas. Hoje, gostaria de falar também sobre a importância da corrida rústica. Além de ser um esporte divertido, a corrida rústica é um dos exercícios físicos mais eficientes para quem quer perder peso com saúde. Correr acelera o metabolismo, fazendo a queima de calorias acontecer mais eficientemente. O aumento do metabolismo, provocado pela corrida, faz com que o organismo continue acelerado, por mais algumas horas após o exercício. Ou seja, não é só durante a corrida que a queima de gordura. Por isso, é tão importante a regularidade da atividade física, e não a quantidade de horas feitas no mesmo dia. Correr traz muitos benefícios para a qualidade de vida do indivíduo. Ela reduz o peso corporal, melhora o nível de colesterol, reduz os riscos de infarto, aumenta a massa muscular, melhora a qualidade do sono, a autoestima, aumenta o condicionamento físico, proporciona a sensação de bem-estar para a mente e o corpo. Obrigado pela atenção. Obrigado por assistir.